Bom, vou começar pelo assunto que tá bombando, né? É... eleição no Vasco agora, novembro? Novembro. Novembro. E teremos a oportunidade aí de vivenciar mais uma eleição no Vasco da Gama. Eu acho que nenhum clube no planeta tem as eleições tão tumultuadas como no Vasco da Gama. E ainda assim, tu tá nessa briga de novo. É, realmente são eleições bem contubadas, mas eu espero que esse ano a gente consiga fazer alguma coisa mais light, mais leve. Minha proposta, na verdade, é essa. É tentar fazer uma campanha leve, sem muito ataque, sem muita guerra. E tentar aproximar mais as pessoas, trocar mais ideias, pra tentar chegar num denominador comum aí entre todos, pra ver se a gente tira o Vasco dessa draga que ele tá aí. Eu acho que, pelos vascaianos que eu convenci hoje, dá meio que uma sensação que esse movimento da SAF, que todo mundo esperava uma coisa super positiva, né? Um Vasco muito forte. Até pelas declarações do Josh Wander, que é o... acho que é o 01, né? Da 777, pelo menos, que a gente ficou sabendo aqui. Do Abelão, de alguns dos influencers do Vasco. Aliás, esperava o Vasco numa situação um pouco melhor, pelo tamanho do Vasco. Então, parece que agora criou uma divisão. Do Vasco, de quem apoiou a SAF, quer dizer, nunca deixou de ter. Com quem era contra a SAF, porque o momento é muito difícil, né? Hoje, o Vasco é penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de pontos do último. Nem o mais pessimista espera isso agora, né? É, eu sempre fui um descrente em relação à SAF, porque eu não acreditava que esse pequeno investimento que eles estão colocando, que pras pessoas, elas ouvem falar em 100 milhões, 150 milhões, elas acham que é a tábua de salvação. E não é. No futebol, hoje em dia, 100, 150 milhões não dá pra nada. Não dá pra você sair de um patamar que o Vasco tava a disputar uma Série B e achar que vai chegar na Série A atropelando, porque não vai. E não é uma questão só de investimento, é uma questão de gestão de dentro do clube mesmo. E eu achava que esses caras não tinham expertise pra tocar o futebol do jeito que tem que ser tocado. Então, eu não tinha muita expectativa. Mas o grande público, a grande massa, se empolgou muito. Eu acreditava que ia ser uma virada de chave gigantesca. E quando isso não acontece, a decepção é muito maior. Eu acho que o grande erro dessa galera que entra no futebol de imediato é que eles vendem um sonho muito grande. Eles esquecem que quando isso não se realiza, as pedradas que vêm do lado de lá são muito grandes e numa quantidade muito grande. Então, no futebol, você também tem que ter muito cuidado, porque as pessoas não se esquecem. Hoje em dia, com rede social, gravam lá os discursos, ficam com essa coisa marcada. Então, quando você promete entregar muito, você vai ser cobrado pra entregar muito, né? Então, eles vão ser cobrados porque eles elevaram demais o patamar que eles acham. Eles tinham que ter chegado devagar. Ó, vamos tentar devagarinho construir e tal. Chegaram já chutando a bola pro alto e agora vão ser cobrados nesse mesmo nível. É, a gente tá todo dia lá no Donos da Bola, meio-dia, né? E, naturalmente, a gente fala muito dos clubes do Rio, né? E a gente tá com uma força muito grande no digital também. É um trabalho muito maneiro que a Band Rio vem fazendo agora na gestão do André Marini, do Márcio Melli, que já tá lá há algum tempo. Mas é fortalecer o digital, porque não tem como fazer diferente. Então, a gente tem muita mensagem, mas muita mensagem todo dia. E eu acho que a principal dor hoje, Euriquinho, opinião, tá? De quem tá de fora ali, porque, né? É que o discurso do... É o último emblemático, né? Discurso que entram pra história. Nosso quadro, discursos que entram pra história. Ou flopam. Nunca mais Flamengo vai enfrentar o Vasco em condição de desigualdade financeira. Esse foi o discurso que ficou essa frase marcada. De um cara que falava em nome da SAF. Fala em nome da SAF. E aí, a realidade. A gente não tá nem na metade do campeonato brasileiro. O Vasco tá lá embaixo na lanterna. O Vasco tá fora da Copa do Brasil. Não disputa mais nenhuma competição. E o Carioca não foi o que o torcedor esperava. Havia essa possibilidade, você que conhece o Vasco há muito tempo, de em tão pouco tempo, mesmo com o aporte financeiro que foi prometido do Vasco em um ano, tá nessa potência financeira? Ou você acha que esse discurso sempre foi meio que... Vamos botar populista, vai. Eu acho que não é nem questão de ser um discurso populista. Eu acho que é um discurso de quem não conhece futebol. De quem conhece muito pouco de futebol. Você não consegue fazer futebol em um ano. Você não consegue transformar um time em um ano. Você não consegue construir uma equipe em um ano. Não é só questão de dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo que você não vai concorrer com igualdade de condições com um time que já vem sendo formado ao longo de muitos anos. Isso é uma questão que qualquer clube do mundo vai passar por um período de adaptação pra chegar num nível de disputar todos os campeonatos, de ganhar todos os campeonatos. Então, os caras vendem um discurso e o torcedor empolgado, ele aceita qualquer coisa, né? O torcedor, quando tá ali no desespero, ele aceita qualquer discurso. Mas eu acho que falta seriedade nas pessoas quando discursam, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter... Inclusive, até isso em campanha de clube, os caras vendem uns sonhos que as pessoas depois não entregam nada. A verdade é essa. 99% das coisas que as pessoas prometem, elas não entregam. Mas o torcedor se empolga e quer... Eu tô no... Exatamente, a minha proposta é totalmente diferente dessa. É fazer um discurso sério que você possa entregar. Não adianta chegar aqui e dizer, ó, o Vasco, vou assumir o Vasco, vou fazer o Vasco ser campeão brasileiro num ano. Não vai. Ninguém vai fazer isso. Isso não é impossível. Mas mesmo o Botafogo tá aí nessa situação que tá todo mundo... Ó, o que vai acontecer? Mas é um caso esporádico, assim... É, e começou ano passado o trabalho do Castro, né? E já tava um ano. E mesmo assim, é uma coisa que acontece uma em um milhão de vezes. E ainda não acabou, né, jovem? É, exatamente. Você não vai jogar todas as suas fichas no acaso, entendeu? A regra, o que acontece normalmente, é você ter um tempo de trabalho pra desenvolver, montar uma equipe e passar a disputar as grandes competições. Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, pô. Eu quero aquela plaquinha de 100K. Se inscreve no canal. Me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí. Dá like e ativa a notificação.